Olha que delícia poder entrar num quarto desse, que sonho, hein? Essa estampa aqui é nova, você já tem na fábrica de enxovais e presentes. Aliás, foi um sucesso na Fenite. Você encontra aqui com preço de promoção em quatro pagamentos. São enxovais de 18, 14, 9 peças, king size também. Esse aqui tá muito bonito, gente. Um senhor bom gosto, né? E a estampa centralizada que a fábrica de enxovais e presentes faz com exclusividade pra você, sempre valorizando cada produto. E promoção nessa semana, eu tenho certeza que você não vai perder, porque um edredom, gente, a partir de quatro pagamentos de seis reais, é muito barato. Ali, olha o que tem de opções. A partir de quatro pagamentos de seis, não é pra levar um pra casa de campo, um pra casa de praia, de repente, né? Aproveitando aí, porque o edredom também deixa a cama bonita, não só dá aquele calorzinho gostoso. E aqui um enxoval de nove peças, você pode aproveitar também nessa promoção, que tá demais esse preço. Esse enxoval aqui, hein? A última semana, a gente tá acabando, é bom correr. O preço, quatro pagamentos de 19,50. Vem um edredom dupla face de casal, jogo de cama quatro peças, mais dois travesseiros e duas fronhas avulsas ainda, além do jogo. Gente, é um super preço. Pela qualidade, então, nem se fala, né? Tem jogos lindíssimos, tem jogo de cama de flanela, tem esse aqui que é lindo. Lindo, gente. Olha o trabalho, feito à mão, com guipir. É italiano esse jogo de lençol. E aqui na promoção dessa semana, presente, acima de 250 reais, você ganha, ganha o edredom, além de comprar e pagar barato com preço de fábrica. Tem aqui os kits também pros bebês, pra você valorizar o quarto do seu filho, da sua filha. Tudo com muito bom gosto, com a qualidade que você procura. E a promoção vai até domingo, segunda a sexta, das 8h às 17h30. E sábado e domingo, das 10h até às 17h30 também. Rua Gago Coutinho, 96, na Lapa, esquina com a Dom João V e a Lameda dos Arapanés, 925 em Moema, ao lado da cantina Dom Pepe de Nápoles. O telefone é 0800 12 40 40. Sua casa vai ficar outra. Fábrica de chuvais e presentes.